O Sindalesc, Sindicato dos Servidores da Assembleia Legislativa, a Afalesc, Associação dos Servidores e a Fipolesc, Associação dos Servidores Aposentados, lançaram a Campanha do Agasalho 2022. Este é o quinto ano que a iniciativa é realizada, buscando ajudar os mais vulneráveis a enfrentar o frio do inverno. O objetivo é motivar os servidores e pessoas que circulam pelo Poder Legislativo Estadual a serem solidários e doarem as roupas que não usam mais. Os itens podem ser entregues até o dia 30 de junho em caixas coletoras no Palácio Barriga Verde, no prédio administrativo da Assembleia e nas sedes do Sindalesc e da Afalesc. As pessoas que estão em casa, que estão nos assistindo nesse momento, que estão nos ouvindo, que estão lendo. Se estiverem passando na Assembleia, lembrem, no final de semana separem algumas sacolas, algumas roupas, calçados, meias, aquilo que vocês tiverem, que vocês acreditarem, que pode servir para uma outra pessoa, evidentemente, se puder trazer de forma mais organizada, melhor ainda, que você pode ter certeza que a sua vida vai se tornar ainda melhor, porque quando a gente doa, a gente mais recebe do universo do que a gente concede. Todas as peças arrecadadas serão destinadas a sete entidades parceiras, que são as mesmas que já participam da campanha Juntos Somos Mais Fortes, que também é desenvolvida pelo Sindalesc, Afalesc e Afipolesc. A campanha Juntos Somos Mais Fortes também está recebendo donativos, mas em dinheiro. Para doar qualquer valor, basta fazer um PIX ou transferência eletrônica para a conta que aparece aí na sua tela até o dia 31 de maio. Após esse período, será iniciada a compra dos produtos para doação, que foram escolhidos pelas entidades destinatárias, de acordo com as necessidades mais urgentes de cada comunidade. A preferência é flagrante. Alimentação. A inflação está muito alta. A alimentação tem sido um problema grave de todas as comunidades. Em reunião virtual, todas manifestaram essa necessidade, especialmente proteínas que são mais difíceis para eles adquirirem, bastante ovos, cestas básicas em geral. Cada real doado para a campanha Juntos Somos Mais Fortes será completado com a mesma quantia pelas entidades, que juntas pretendem chegar a um total de R$ 70 mil. A iniciativa, que começou em 2020 para ajudar de forma emergencial as famílias carentes atingidas pela crise econômica provocada pela pandemia, deve ganhar um caráter permanente e ser incorporada às ações sociais realizadas anualmente pelas três entidades que representam os servidores do Legislativo Estadual. Graças a Deus tivemos bastante êxito desde o primeiro da campanha, sempre tendo nos dado retorno. E a grata satisfação nossa é que a gente vê as pessoas que precisam, devido à situação da pandemia, muita gente perdeu o emprego e a gente pôde ajudar.